Pelo menos nove pessoas morreram na Alemanha durante a passagem do ciclone Niklas, que ontem deixou grande parte do país em estado de alerta. Nos estados federados da Baviera e Renânia-Palatinado, uma mulher e dois homens morreram quando os veículos nos quais viajavam foram atingidos por uma árvore. Na Saxony-Hout, um homem foi vítima da queda de um muro de cimento em seu jardim. Além disso, várias pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas dois trabalhadores, na Renânia do Norte, Vesfália, ao cair de um andaime de 20 metros de altura, enquanto realizavam trabalhos de soldadura. O ciclone Niklas atingiu o norte alemão com ventos máximos sustentados de 140 km por hora. No Monte Zugspitzi, a montanha mais alta da Alemanha, as rajadas chegaram a 192 km por hora. A tempestade provocou ainda o cancelamento de voos e viagens de trens em diferentes partes da Alemanha. Nem mesmo a Bavária, no extremo sul alemão, passou ilesa a passagem do Niklas. O ciclone foi uma das tempestades mais fortes dos últimos anos. Antes dessa tempestade, a Alemanha só tinha sido atingida por fenômenos similares no início da década de 1990, com os ciclones Gieckby e Vivian. Em 2013, o ciclone Christian também provocou fortes ventos, mas suas rajadas de 172 km por hora foram concentradas no litoral.